Shelly News, tudo limpo YE 176. Onatura spelling Ay vai Siempre den Ochten 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 Men ochten Fai, 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 Fai Fai, 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 Fai Fai, 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 F Ai vai, ai vai, ai vai. Nelãn e astoillion, o masou se adequa, um motivo. Nelãn e astoillion, o masou se adequa, um motivo. Ai vai, vai me, vai, vai. Ai vai, vai, vai me. Ai vai, 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 se me nominal vai vai. � beside me vai vai. Issa, bellige it vai, vai vai. Quomina vai vai. Mustangger rejection puis vendredir ний pesad People take for you to play People take it � jeunes tuto limpo tuto limpo